Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse tapete aqui de macramê, esse eu fiz para a dona Lili deitar, né Lili? Porque toda vez que eu estou fazendo macramê aqui no ateliê, ela vem e deita nos barbantes que eu estou tecendo, faz a maior bagunça, então eu já vi que ela gosta bastante de dormir em cima do barbante. Então eu fiz esse tapetinho para ela, mas claro, é um tapete que dá para pôr no banheiro, dá para pôr na beirada da cama, na porta de entrada, né? Ficou um tapete bem legal, ele ficou com a medida aqui do comprimento da franjinha aqui, até na outra franjinha ele ficou 65 centímetros, tá? E a largura dele ficou com 32 centímetros. Caso você queira aumentar a largura, é só você adicionar mais quatro barbantes de alguma outra cor, né? Para poder fazer a listra. Ele ficou com as listras bem marcadas, eu queria sim. Então caso você queira aumentar a largura, é só ir colocando mais barbante para formar as listras, tá? E o comprimento, aí você tem que aumentar a medida dos quatro metros e meio que eu passei lá na hora de mostrar o passo a passo, tá bom? Então aumenta aí para cinco metros, cinco metros e meio, dependendo aí do comprimento, tá? Bom, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá para o nosso tutorial. Nosso tapete eu vou usar o barbante número 24 ou então 4 milímetros e eu cortei 28 barbantes de 4 metros e meio. Como eu queria que as listras ficassem bem marcadas no tapete, eu cortei quatro barbantes para fazer cada cor, tá? Caso você não queira fazer colorido, também fica muito bonito fazer de uma cor só, mesclar duas cores, né? Dá para fazer várias possibilidades aqui com esse mesmo modelo, seguindo só os pontos, tá? Aí as cores fica a seu critério. Eu coloquei os barbantes aqui nessa base com a laçada simples, mas isso não vai interferir muito, porque depois eu vou tirar o barbante daqui para fazer o acabamento, tá? A laçada simples eu vou dobrar o barbante no meio e aí você sempre olha, né? Se ele está no meio mesmo certinho para não faltar o barbante depois, tá? A parte onde dobrou eu vou colocar aqui por cima e a ponta eu vou passar aqui dentro da laçada. Então eu coloquei meu barbante dessa forma, tá? Passa aqui por dentro. Para começar o meu trabalho, ó, eu marquei a distância aqui, ó, de baixo da régua até aqui embaixo de 20 centímetros. Fiz até um risquinho aqui na parede, marquei de um lado e marquei aqui do outro lado, tá? E passei a fita para poder começar o trabalho e eu conseguir fazer os pontos aqui, ó, na mesma distância, tá? Para ele ficar retinho aqui embaixo. Esse pedaço aqui eu deixei para depois fazer o acabamento. Eu quero fazer um, tipo um biquinho, né? Aqui na ponta, nas duas pontas. Então, por isso que eu deixei essa distância de 20 centímetros, tá? Então, mede da régua até 20 centímetros aqui, de um lado, do outro e passa a fita. Para começar a fazer os pontos, ó, da fita para baixo. O ponto que eu escolhi para fazer esse tapete é o ponto nó quadrado. Então, para fazer o nó quadrado, eu preciso sempre ter quatro barbantes, tá? Vou fazer a primeira laçada aqui do lado esquerdo, passando por cima do barbante que tá no meio e o barbante que tá no meio e o barbante do lado direito, ó, vai passar por cima, por baixo e dentro. Aí eu vou levar a laçada até ela encostar lá na fita. Depois eu vou fazer a laçada do lado direito, tá? Passando o barbante, ó, por cima do barbante que tá no meio. O barbante do lado esquerdo vai passar por cima, por baixo e dentro. Eu preciso fazer as duas laçadas para completar um ponto, tá? Vou soltar esses quatro barbantes, vou pegar mais quatro. Primeira laçada do lado esquerdo. Segunda laçada do lado direito. Olha só como que ele fica, ele fica parecendo um quadradinho, né? Tem gente que conhece esse ponto por laçada dupla. Peguei os meus quatro barbantes de novo. Primeira laçada do lado esquerdo. Segunda laçada do lado direito. Eu vou... Olha só como que tá ficando. Um pontinho do lado do outro, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link da playlist pra iniciantes, tá? Então, caso você esteja procurando projetos que sejam mais simples, mais rápidos de fazer, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou fazer isso até lá no final da minha carreira. Sempre pegando de quatro em quatro barbantes pra poder completar o ponto, né? E como eu coloquei aqui quatro barbantes da mesma cor, eu consigo fazer dois nozinhos da mesma cor, ó. Então, as minhas listras, elas vão ficar bem marcadas no tapete. Então, as minhas listras... Então, as minhas listras, elas vão ficar bem marcadas no tapete. Fiz aqui o meu último ponto. Olha só como ficou. Colocando a fita, fica bom, porque aí todos os pontos vão ficar na mesma altura. Aí já vai facilitar bastante o trabalho. Trabalhar com a peça pendurada também na parede já ajuda bastante, tá? Porque aí faz menos bagunça, o barbante embaraça menos ali embaixo. Pra começar a minha segunda carreira, eu vou pular dois barbantes. Vou até deixar ele aqui separado, ó. Porque eu quero que o meu ponto fique aqui, ó, no meio. Tá? Então, pra eu conseguir fazer isso, eu tenho que deixar esses dois barbantes aqui pra trás. Vou começar aqui da mesma forma, ó, pegando os quatro barbantes. E como eu tô fazendo um tapete que eu quero que fique mais firminho, eu vou deixar a laçada bem encostada lá na carreira de cima, ó. Eu vou deixar as carreiras bem próximas umas das outras, tá? Deixar esses quatro barbantes, vou pegar mais quatro. Agora vai ficar dois bege e dois rosa. Primeira laçada do lado esquerdo. Segunda laçada do lado direito. Vou pegar mais quatro. E vou fazendo assim até o final da carreira. Ó, cheguei aqui de novo. Vou pegar dois rosa claro e dois rosa escuro. Tá? E o meu ponto vai ficar coloridinho. Um pedacinho rosa claro, um pedacinho escuro. Tá? Vou fazer isso até aqui no final. Como eu já mostrei aqui a primeira carreira, né? Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Pra não ficar muito grande, né? E aí Música Música Cheguei no meu último ponto, peguei os quatro barbantes e vai sobrar dois, igual lá na hora de começar a carreira eu pulei dois, né? Então aqui no final vai sobrar dois também Fazendo aqui o último ponto Sobrou esses dois aqui Completei aqui a minha segunda carreira Tá? A minha terceira carreira eu vou começar com esses dois barbantes aqui que sobraram Tá? Então eu vou pegar um, dois, três, quatro E aí vou fazer o meu ponto da mesma forma, primeira laçada do lado esquerdo, segunda aqui do lado direito E na hora de apertar esse ponto Eu vou subindo a laçada até ela encostar aqui na segunda carreira Tá? Esse espaço aqui vai sobrar mesmo Tá? Não é pra apertar o ponto assim, ó, pra diagonal Porque senão a minha carreira vai ficar torta aqui no começo, tá? Então deixa ela aqui, ó, retinha, encostada na segunda carreira Esse espacinho aqui vai ficar mesmo Só completar aqui o ponto Ó Dessa forma a minha terceira carreira ela vai ficar reta do começo até lá no final Tá? Vou fazendo aqui os pontos, né? Pegando sempre de quatro em quatro Ó, encostando lá Na carreira de cima, ó Ó como é que os dois ficaram na mesma altura Se eu ponho esse ponto aqui na diagonal ia ficar uma curva aqui, né? Ia ficar feio o trabalho Então, ó, deixa ele aqui embaixo, tá? Vamos pegar aqui o próximo E eu vou fazendo assim dessa forma Até eu chegar lá no final Quando eu chegar lá no final Ó, eu vou pegar Esses dois barbantes aqui que sobraram Vou juntar com esses dois aqui E eu vou fazer a laçada do mesmo jeito, tá? Vou subir a laçada até ela encostar aqui No ponto, ó, da segunda carreira Aí você dá uma olhadinha se esse espaço tá ficando do mesmo tamanho do outro espaço lá Tá? Compara Pra ver se esse espacinho aqui Tá ficando do mesmo tamanho Do espacinho que eu deixei aqui, ó No começo da carreira Tá? Então eu vou fazer aqui a minha terceira carreira Então eu vou fazer aqui Soletei a minha terceira carreira Tá? Minha quarta carreira eu vou pular dois Igual lá na segunda Opa, encostei aqui Então, pulei os dois barbantes aqui do início Vou pegar os meus quatro Pra fazer o ponto Tá? Vou fazendo os pontos aqui Até chegar aqui no final Quando eu chegar aqui, ó Vou fazendo os pontos, né? Cheguei aqui Vai sobrar esses dois aqui do final, ó Tá? Então, o meu tapete é só isso que eu vou fazer Trabalhando as carreiras de nó quadrado Intercalando aqui as carreiras, né? Então, uma carreira vai sobrar dois A próxima carreira Eu vou usar esses dois barbantes que sobraram Pra poder fazer o ponto E eu vou intercalando assim Até eu completar aqui O tamanho do tapete que eu quero Tá? Eu vou trabalhar até Sobrar lá na outra ponta Aqueles vinte centímetros que eu deixei aqui, ó Tá? Até um pouquinho mais, né? Porque quando eu soltar essa ponta aqui Ela vai abrir um pouco mais aqui do espaço Então, eu vou deixar aqui no final 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto